Pessoal, boa noite. Eu vim fazer um vídeo de correção. Eu acabei publicando, foi publicado agora há poucas e 18 horas, o episódio 2 do Retraço do Oriente. E eu acabei, por causa de motivos de edição e de falta de conhecimento do aplicativo que eu fiz a edição, acabou sendo cortada uma parte importante no início do vídeo. Eu gostaria de esplanar agora para ficar claro, caso tenha ficado dúvidas ou caso tenha ficado muito abrupto o corte, as pessoas não têm entendido, que é a questão da guerra na Ucrânia e o contexto, por que se deu o conflito. É necessário colocar que o conflito na Ucrânia se deu especificamente por causa de questões regionais e por causa de questões que a Rússia já tinha avisado o governo do presidente Zelensky, que é o presidente ucraniano, de que se a Ucrânia tentasse entrar na organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, que é liderada pelos interesses dos Estados Unidos, a Rússia iria invadir e já tinha feito várias, tinha dado vários avisos e vários ultimatos de que iria fazer independente caso eles tentassem entrar. Porque a tentativa da Ucrânia de entrar num bloco que se choca contra os interesses russos não era necessariamente o que o presidente Vladimir Putin queria e que poderia desequilibrar a balança geopolítica na região da Rússia e dos interesses russos que eles possuem tanto com os três principais aliados políticos e geopolíticos deles, que são o Irã, a China e a Turquia. É importante colocar que a Rússia também deu como uma justificativa a perseguição de russos dentro do território ucraniano. Mas que também a gente tem que lembrar que a Ucrânia e o presidente eleito, esse que é o nome de Zelensky, ele foi eleito numa base eleitoral basicamente de partidos e de organizações da extrema-direita ucraniana e do nacionalismo ucraniano, que é um nacionalismo muito embebedado no neonazismo. Então é necessário colocar esse ponto com um ponto de análise no contexto da guerra da Ucrânia. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque no início do vídeo do episódio 2 eu acabei cortando sem querer, mas gostaria de colocar que além desses dois aspectos importantes que faltaram no vídeo, outro aspecto importante também é que a Rússia adentrou novamente no mundo árabe, porque com a Turquia no jogo, a Turquia também tem os seus interesses independentes, ela se considera um país meio que como se fosse um país neutro, que joga de acordo com os interesses dela. A Rússia joga também com essa questão dos seus interesses, mas o presidente Erdogan, que é o presidente da Turquia, ele já mandou ajuda humanitária para a Ucrânia. Ele, recentemente, inaugurou uma ponte, que é uma das maiores pontes do mundo, que liga a parte asiática da parte europeia na Turquia. E o Erdogan joga muito com essa questão diplomática de não estabelecer laços muito fortes. Ele gosta de jogar tanto com a Rússia quanto com os interesses ocidentais. Então é basicamente isso. É um vídeo de correção. Se ficou alguma dúvida também, entre em contato comigo por e-mail ou entre em contato comigo via inbox. E no mais é isso. Muito obrigado. Bom final de semana a todos e até mais.